Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Vice-presidente, Carol Ferreira, Regente, Paulo Moraes, Henrique Franco e Eduardo Souza. Mó, Rosane Costa, coreógrafo, Tênis e Gaeli, Marisa, Gaeli, Moura, Marisador, Geão, Tai, Ian Lucas, histórico. A própria Pio Baiana para o CBFV, agradecimentos. Agradecemos a Deus, a Prefeitura de São Pires, ao Colégio da CEM e a todos os componentes. A todos os componentes, com o Muzi, 20 anos de história. Com vocês! Para vocês! Muzi e Gaeli, Muzi e Gaeli! Muzi e Gaeli Muzi e Gaeli Muzi e Gaeli Muzi e Gaeli Muzi e o Flamengo Obrigado. 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 Boa. Aplausos Aplausos